Olá pessoal do youtube, beleza? Aqui é Cheivo do canal CH Tutoriais e hoje galerinha vou estar mostrando pra vocês aí de como vocês transformarem seu celular Android em um PC, isso mesmo, em um computador. É, tem como você personalizar seu celular, sua área de trabalho, seu celular para deixar ele igualzinho um PC galera, isso mesmo, um aplicativo aí que eu gostei muito dele e estou usando ele, gostei muito e vamos lá. Bem, primeiramente galerinha, o que vocês vão fazer? Se inscrevam no nosso canal aí, tá? CH Tutoriais, dê seu like no último vídeo aí pra estar ajudando, pra estar crescendo o nosso canal, a estar trazendo mais tecnologia Android aí pra vocês, tem vídeos bacanas aí pra vocês estarem vendo aí, aprovando aí e dando like aí pra ajudar. Bem, como eu estava dizendo, transformar seu celular em um PC, tem como fazer essa modificação, essa personalização. Bem, o que você precisa é baixar esse aplicativo que eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, ele também está disponível na Google Play, vou estar mostrando aqui pra vocês, o nome dele é Android Moon Strings. Bem, vou mostrar aqui, aqui na Google Play, vocês entram aqui na Google Play e vocês vão pesquisar sobre Android Moon OS Beta, ele está na versão beta galera, e ele está com a pontuação de 4.2, é um aplicativo que está sendo aprovado aí pelos que estão baixando, estão com 100 mil downloads, mais de 100 mil downloads, e aqui na descrição dele mostra que, é, transforme seu dispositivo Android em um computador de trabalho, bem, isso que ele faz. Então, depois que vocês terem baixado, é, vocês vão abrir, vocês vão abrir ele, inicialmente vai aparecer isso aqui, vocês vão apertar em OK, e aqui, vai aqui, pra apertar OK, é pra acessar as notificações, bem, vocês vão, é, clicar na caixinha, marcar a caixinha, clicar em voltar, aqui, clicar em OK, e agora, vão clicar em OK, e, inicialmente vai aparecer aqui na, na barra de notificações galera, o que que vocês vão fazer, vocês vão clicar nele, e, inicialmente, aqui já vai carregar galera, viram, viram, que já tá, já apareceu, como forma de PC, como forma de computador, bem, isso que, esse aplicativo faz, ele transforma seu, seu celular em um computador, mas, aqui ó, aqui embaixo tem, o teclado, tem aqui, não sei o que é, tem o sininho das notificações, tem, a caixinha da bateria, tem a hora, tem isso aqui também, bem, e, e, aqui tem os aplicativos galera, aqui ó, aqui tem o menu inicial, aqui não, acho que mostra, todos os aplicativos aqui ó, tem todos os aplicativos do seu celular Android aqui, que marca aqui, e, é, Unistad Apps, isso aqui ó, a segunda opção aqui, e, vocês querem ver o, o, gerenciador de arquivos, bem, vocês vão vir aqui ó galera, vocês vão vir aqui, e, e, abrir, aqui, mostra aqui, o gerenciador de arquivos, igualzinho o PC, bem, olha, igualzinho galera, bem, aqui mostra tudo, e, gostei muito desse aplicativo, vou mostrar aqui também, os vídeos, vou clicar nos vídeos aqui, pra mostrar pra vocês, E aí galera, só vocês escolherem um vídeo, vou escolher um vídeo aqui, pra mostrar pra vocês, só não sei se eu não deu um vídeo aqui, mas eu vou mostrar pra vocês, aqui agora, só um vídeo aqui no WhatsApp, ah, não tenho, vem, então, é isso que o aplicativo faz galera, transforma esse celular em um PC, e, para vocês saírem, o que que vocês vão fazer? Vocês vêm aqui, e, log out, log out, aí vocês, clicam nele, e já vai sair do seu aplicativo, já vai sair do, do aplicativo, espero que tenham gostado, se inscrevam no nosso canal, é, e até o próximo vídeo.